o salve salve do canal recha peguei como é que vocês estão mano eu tô de boa e tô tranquilamente de boa e hoje eu vou pra mais um gpi responde aqui no canal mano isso mesmo onde a gente vai tá respondendo perguntinhas que vocês mandaram tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram tá ligado tem todas as perguntinhas aqui mano gente eu vou tá respondendo aqui já uma perguntinha aqui em off para vocês aqui que me mandaram tá ligado me mandaram se eu ia acabar ou não o canal tá ligado e foi igual tipo assim eu fiquei no meu vídeo lá eu vou explicar de novo aqui para vocês quanto eu não bater uma netinha que eu desejo com um vídeo longo tá ligado vou gostar com os vídeos longos até chegar um ponto que não lembra meu não dá mais ligado mas não falava continuar com shorts ligados caso acabar o vídeo longo mas por acaso não vou acabar não tá ligado consegui firme aqui com meu canal tá ligado que o foco agora comprar comprar uma moto comprar um carro tá ligado e e seguir firme até aliás fazer viagem é meu sonho pegar lá para vocês aí que eu vou ter um diferente então se bora aqui para o gpr responde aqui mano vamos começar pelo Instagram Pizinho tá aqui mano vamos começar com a Clemsiça assim que se fala mano ela mandou um oi oi tudo bem oi coraçãozinho ó tô coloquei aqui ó vou ver um coraçãozinho ó vamos lá tem que escrever gente porque se tivesse outro celular tipo esse que meu pega né se eu tiver tudo outro celular será bem melhor para mim tá com cima tá fazendo grana tá copiando um milhão de coisa assim bora lá Nunes Cailani mano tá que o print o que deu o que te deu o impulso para criar o canal eu já falei bastante vez vou explicar de novo tá ligado quem me deu o impulso para me criar meu canal foi o Paulo no canal perreiro do vlog mano isso mesmo que eu não beijo na real ele parou já canal tá ligado ele e um amigo meu que era o Padilla tá ligado Padilla ele tinha o canal dele de blog naquela época lá e em 2017 2017 os dois começaram o canal deles ali se não me engano os dois juntos praticamente e foram fazendo tipo assim o Guilherme desistiu que ele desistiu mas agora tá bombado no Tik Tok o Tik Tok ele vai ter mais de 100 mil seguidores no Tik Tok e o Paulo desistiu de tudo tá ligado foi para o Mark Digital e eu sou o único que continuei tá ligado porque eu comecei um ano depois que ele esse meu canal para abrir e em 2020 começar a gravar então tipo assim comecei a gravar depois ali de uns dois três anos criado eu comecei a gravar depois deles que então tá aí o PG a minha inspiração tá doido vamos embora para a próxima pergunta mano e aí também já perguntaram que eu falo para vocês aqui no meu canal nome do canal era para ser um nome de Megafunk tá ligado porque eu também tinha inspiração do Megafunk mas que meu canal foi criado foi criado pela inspiração dos parceiros que deram mas se morar para a próxima pergunta do Calen Teles mano meu primo Calenzinho GPR sumidão Calenzinho GPR é o nome do meu canal mas aqui o print dele mano você é GPR dos Duetoimizi Tu é tu 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 quer mano la ei la ei La ele hein rapaz la eleain para vocês ó ó aqui ó ó ó ó ó ó ó ó lá ele hein lá44 Norueces Ah gente meu Deus Pô baguela em pouco a pergunta lá no Instagram mano mas ele". todo mundo que mandou lá, a Saco, a Kailani e o Calãozinho, mano, mandava um cimento aí pra todo mundo que mandou as perguntinhas lá. Agora sim, bora pro YouTube, tá ligado? São poucas perguntas, mano. Na real, nem tem pergunta, mano, só tem essa. Só o Calão foi o zoeiro, tá ligado? E tem algumas outras perguntinhas, mas bora agilizar o videozão aqui, mano. Vamos pro YouTube Gil Oliver. Não raspa a cabeça não, mano. Então, nesse videozinho que ele comentou, eu falei que eu ia raspar a minha cabeça, um desafio que era do Rafael 047, tá ligado? Que ele falou, mano, quanto like você deseja pra raspar o cabelo? Eu falei, cara, 100 mil like eu raspo o cabelo nesse video aqui, mano. E felizmente o video não bateu 100 mil like, esse cara também. Mas aí o meu inscrito ali colocou pra mim não raspar a cabeça, tá ligado? Ah, eu falo, tipo assim, se acontecer alguma coisa aqui, tá ligado? Num canal, eu tiver que fazer, tá ligado? Depende do que é, eu vou tá fazendo, tá ligado? Na real, se eu tiver ganhando, se eu tiver a carrinha da boa aqui no YouTube, Eu vou tá fazendo, agora se eu tiver, mano, é mais complicado, porque eu preciso trabalhar, né? Então, por exemplo, eu preciso, tá pelo menos no mínimo decente pra mim tá trabalhando no comércio, né? Então, não dá pra fazer muita coisa. Tipo, ele tá fazendo um rosto aí, já não dá. Gente, eu vou continuar aqui pra vocês, né? DJT era B1 e superaram, mano. O comentário dele tá falando baixo. Meu Deus do céu, deve... Deve tá a noite aí, né? Vídeo top, mano. Pior que tava, mano. Pior que naquele vídeozão tava todo mundo dormindo, eu tive que falar baixo pra não acordar ninguém, tá ligado? E é complicado, mano. Às vezes, tipo assim, eu tô agora na hora de almoço gravando pra vocês, aliás. Ó, tá aí dez minutos pra mim tá entrando pro trabalho, pra você ver que o negócio é apertado, mano. Olha, eu tô gravando pra vocês aqui, já, mano, ó. DJT era B1 falou aqui, topinho vídeo, mano. Muito obrigado aí, que era B. Que era B aí, o DJ. Que eu escuto desde 2017, tudo bem? Quando eu era novinho, mano. Eu ainda sou novinho, né? De 19 anos, 19 anos é novinho. Mas eu era mais novo ainda, cara. Em 2017, acho que eu tinha 14. Não, 14 anos, né? 14 anos. Mas é isso aí, ó. DJT era B, muito obrigado pelo comentário. Agora, vamos embora pro último comentário, mano. Do Rafael 047, mano. Aí sim, mano. Aí sim, mano. Muito obrigado aí, Rafael, mano. Você é um cara, mano. Ele era meu time maker, agora eu troquei o time maker. Eu uma hora vou falar sobre isso aí pra vocês, que eu não expliquei pra vocês ainda. Vocês viram com a thumb do canal, tá, 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 tá um espetáculo de bonita, mano. Mas eu uma hora vou explicar pra vocês certinho o que eu tô fazendo, mano. Pra deixar tão bonitinho as minhas thumb, mano. Mas, gente, então foi esse o GPR Responde. Pelo amor de Deus, comenta aqui embaixo. Deixe sua perguntinha. Se caso não bater uma meta estipulada aqui pro YouTube, eu jogo lá no Instagram, tá ligado? No Instagram. Tive três. Tipo assim, quando eu já lancei a primeira, não teve nenhuma pergunta. Nessa segunda, veio três, tá ligado? Não garoto que nada. O pessoal não tá muito apetuado, aliado. Não quer aparecer muito. Mas, gente, cada comentário que você deixar aqui, eu vou estar me ajudando bastante no próximo vídeo, tá ligado? Pra arrecadar perguntas, cara. Mesmo que fosse agradecimento também, pode agradecer aqui embaixo. Também vocês vão estar aparecendo aí no vídeo, vão estar se divulgando, vão estar mostrando que tá um inscrito fiel. Pra todo mundo ver e falar, pô, vou comentar também, cara. Vou aparecer no vídeo do GarrinGPR. Gente, o GPR Responde é uma vez por mês. Se ligado pra mim não ficar muito, muito, o GPR Responde. Uma vez por mês pra vocês, vai ficar bom pra computar. Tipo, é bom demais, mano. A gente não foi isso com o seu vídeo. Deixa o like. Comenta aqui embaixo a sua perguntinha. Mano um seu agradecimento que o papai vai estar respondendo, vai dando um coraçãozinho. E respondendo no próximo vídeo, mano. E se você não é inscrito no canal GarrinGPR, inscreve pra ver o que. Um GarrinGPR da vida, mano. Isso mesmo, GarrinGPR da vida. E esquece, cocorre, cocorre. Monetização 2003, se Deus quiser. Mas, então foi isso. Valeu e eu falo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho